Nos Açores A cena verdadeira Que causou grande admiração Numa vila branca e serena É a história de uma pequena Na vila de São Sebastião Um dia de madrugada Maria ia apressada Levar o almoço ao seu paizinho Mas a morte nesse dia Cruelmente a perseguia Por esse mesmo caminho Sendo uma Maria Vieira Que hoje tem a terceira Sendo uma imortal Nessa história que nos encanta Maria és Mais uma santa Desse a peste Portugal Sendo uma Maria Vieira Que hoje tem a terceira Sendo uma imortal Nessa história que nos encanta Maria és Mais uma santa Desse a peste Portugal Que hoje tem a terceira Música Alguém ela se aproximou Brutalmente lhe atacou Com uma inchada na mão Batei-lhe tanto na cabecinha Até ver a criança Cair sem vida no chão O povo que a foram ver Viram seus lábios mexer Implorado em nome de Deus Música Senhor tenha compaixão Dê-lhe o seu perdão Ele não soube o que fez Música Sendo uma Maria Vieira E hoje tem a terceira Sendo uma imortal Nessa história que nos encanta Maria és Mais uma santa Desse a peste Portugal Música Sendo uma Maria Vieira E hoje tem a terceira Sendo uma imortal Nessa história que nos encanta Maria és Mais uma santa Desta peste Portugal Música 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 Música